Marcio Azevedo, recebeu, pra cima do Carlos Alberto, o olhar atento do Carlos Alberto Foi pra dentro, Marcio, olha a chance do gol Felipe GOOOOOOOL Simão do Fortaleza A comemoração da torcida, do time, o Fortaleza abre o placar de uma bela jogada do Marcio Botou na frente, chutou, o Lúcio Felipe pegou E meio sem querer, quase sem querer, no lugar certo, na hora certa O gol do Simão, bela jogada do Marcio Azevedo O Lúcio ia fazer o gol, Felipe não deixou, no rebote Vem o escanteio, o Corinthians tenta empatar o jogo, olha só pra Fabinho Ela tinha o endereço Achei que foi a zaga, o zagueiro, não o goleiro que tirou Vem de novo o Corinthians, olha a bola pro gol GOOOOOOOL William Do Corinthians Muda o lado da festa, embaixo da chuva, quem comemora é a galera corintiana Bola cruzada, o William desviou E saiu mostrando, oh, cabecinha boa essa do William Bola pro fundo do gol Foram dois cruzamentos do Marcel No primeiro, quase No segundo, deu Aí o toque do William Boa bola pro Acosta Dominou, cruzou, olha o gol do Corinthians E aí o André Santos bate o escanteio Subiu, olha o Acosta Sobrou de medir, vai ser o gol do Acosta GOOOOOOOL Com o Acosta Do Corinthians O Corinthians vira um jogo em Fortaleza É, quase deu com o dentinho na jogada do Acosta O sorriso tá aberto no rosto do corintiano Bateu o escanteio O Fábio Ferreira tentou De novo Mas sobrou no pé do Acosta No pé esquerdo do Acosta E ele manda pro fundo do gol Fábio Ferreira brigou Acosta se esforçou